E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Labella, professor de História do Pré-ENEM-RS 2022. Eu sou um homem branco, tenho o cabelo castanho escuro, um pouquinho cacheado, a barba também castanha, mais comprida, uso um brinco na orelha direita, estou com a camiseta magenta do Pré-ENEM. Aqui no meu cantinho, a professora intérprete Lucy Meia, e depois vai vir a professora intérprete Susana, mandar um abraço para elas. E hoje, na nossa aula 23 de História, a gente vai se perguntar quais países entraram em conflito na Guerra Fria. Aqui também mandar um abraço para a minha curadora, a professora Andressa Domanski, que me ajuda a fazer os slides, a pensar os conteúdos, e pedir para vocês me seguirem ali nas redes sociais, arroba proflucaslabella no Instagram. Então tá, pessoal, vamos falar sobre a Guerra Fria? Então, o que foi esse conflito? Ele foi o conflito mais importante da segunda metade do século XX, mas ele foi um conflito que se deu entre os Estados Unidos e a União Soviética, mas esses dois países não entraram em confronto direto. Por isso que é uma Guerra Fria. Não teve um conflito militar entre essas duas potências que estavam disputando a hegemonia, o poder, o controle sobre a política e a economia mundial, mas eles mediram forças em outras nações. Então, essa Guerra Fria dividiu o mundo em um bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e um bloco socialista, liderado pela União Soviética, o URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E o mundo inteiro, então, teve que se dividir e os países se alinhavam, ou com o capitalismo e os Estados Unidos, ou com o socialismo e a União Soviética. Essa é a tal da bipolaridade, um mundo dividido em dois polos de poder. E a Guerra Fria, então, foi caracterizada por esse confronto indireto em que os Estados Unidos e a União Soviética faziam essas guerras em outras nações. A gente pode dizer que também foi um período muito marcado, no Ocidente, nos países capitalistas, por um anticomunismo. E esse anticomunismo chegou a alguns níveis muito exagerados, níveis paranoicos. Nos anos 50, nos Estados Unidos, foi marcado pelo movimento macartista, do senador Macarty, e ele criou leis, então, de perseguição aos comunistas, a possíveis espiões. Mas o que acontecia? Tinha pessoas que se identificavam com as teorias comunistas, com as teorias, por exemplo, do Karl Marx, mas que não necessariamente estavam alinhadas à União Soviética, porque o comunismo era uma ideologia, um pensamento importante da época. Então, existiam americanos, por exemplo, que simpatizavam com ideias que nem eram comunistas também, mas eram acusados disso. Então, essa perseguição não foi só a quem era espião da União Soviética. Ela acabou se exagerando, criando paranoias, e essa década de 50 nos Estados Unidos também vai estar muito marcada por filmes, por produções na TV que mostram essa paranoia. Tem um filme que, em português, ele saiu como Vampiros de Alma, são os invasores de corpos, no original em inglês, a tradução literal seria, e ela mostra pessoas que ficam em um estado meio vegetativo, que tem a mente dominada. E ela é uma metáfora do comunismo. Então, um pouco se acreditava, se propagava pelos Estados Unidos que os comunistas iam dominar a tua mente, que eles devoravam criancinhas. Então, se criou também toda uma imagem de um comunismo demoníaco, que exagerou muito o que era realmente o comunismo. E uma coisa que é importante a gente dizer é que, na verdade, a União Soviética não foi verdadeiramente comunista. O que isso quer dizer? Segundo as teorias, essas teorias do comunismo, elas vêm lá do século XIX e começaram a ser aplicadas em governos mais no século XX. E segundo essas teorias, a gente teria um primeiro estágio, que seria o socialismo, que seria uma tentativa de superar o capitalismo. O que seria o socialismo? Seria um momento em que os trabalhadores tomam o poder, mas que se teria um governo muito forte, centralizado, para tentar tirar esses resquícios do capitalismo na sociedade, para que depois pudesse ter um comunismo. E no comunismo, não teria um governo central. O governo seria dominado por todos os trabalhadores, coletivamente. O que isso quer dizer, então? Que não existiu um governo realmente comunista no mundo. A União Soviética, a gente viu lá na nossa aula de Revolução Russa, por um momento, ela teve um pouquinho do poder dos sovietes, dos trabalhadores. Mas logo o Lenin toma o poder e centraliza, ele se torna um líder. Depois vai vir o Stalin e vai se tornar um ditador muito ferrenho. Então, nesse momento, a União Soviética, ela deixa de ser governada pelos trabalhadores, para os trabalhadores. E ela fica com uma burocratização muito grande, centraliza o poder no Partido Comunista e o Partido Comunista, ele vai se tornar quase que uma espécie de nobreza. Lembra que os nobres tinham privilégios, dominavam tudo? Na União Soviética, quem tinha um cargo alto no Partido Comunista, mandava em praticamente tudo. Então, virou uma espécie de uma plutocracia, uma aristocracia, um governo de poucos, que é muito diferente da ideia do socialismo e do comunismo. Então, no fim, essa centralização do poder, essa burocracia, acaba quase que traindo o propósito do socialismo. Esse período vai ser marcado por censura, tortura, vigilância, violação dos direitos humanos, mas é importante a gente ressaltar que isso não foi feito só pela União Soviética. A União Soviética, ela dominou muitos países, foi muito truculenta com as pessoas deles, praticou tudo isso, mas os Estados Unidos também. E os Estados Unidos praticou, inclusive, a censura, a tortura, essa vigilância com os próprios americanos. Então, foi um período de muito autoritarismo também, a Guerra Fria. E os países, vários países do mundo, acabaram sofrendo ou com a influência americana ou com a influência soviética. Essa competição indireta entre os dois ocorreu pela corrida armamentista. Então, Estados Unidos e União Soviética tentavam os dois, cada um ter armas mais poderosas do que o outro. E isso, principalmente, na corrida nuclear. O risco de uma guerra nuclear era um temor que as pessoas tinham, que a qualquer momento podia estourar um confronto entre os Estados Unidos e a União Soviética. E isso virar uma guerra de mísseis nucleares que poderia destruir o mundo, inviabilizar a vida humana na Terra. E, em grande parte, essas duas potências, Estados Unidos e União Soviética, não entraram em um confronto direto exatamente por esse risco de uma guerra nuclear que destruiria tudo. E, além dessa corrida armamentista, teve uma corrida espacial. Porque, daí, para mostrar quem era mais desenvolvido, quem tinha a melhor tecnologia, eles tentavam, então, chegar primeiro, lançar o primeiro homem em órbita espacial, lançar o primeiro satélite espacial, chegar primeiro na Lua. Isso era uma forma de tentar mostrar que o seu bloco era mais avançado, estava mais desenvolvido cientificamente. E é interessante a gente pensar nesse sentido de como a tecnologia se desenvolve por questões militares. e a própria internet, ela é desenvolvida na Segunda Guerra Mundial para fins militares. E depois que esse avanço tecnológico é pensado para nos dar um bem-estar, ele é primeiro usado pela guerra, para os militares, e depois, se ele se torna lucrativo, ele é aplicado para a vida dos civis para nos ajudar a nos dar um pouquinho mais de conforto. Aqui, a gente tem nesse slide uma imagem, então, de um cartaz em que teriam comunistas matando americanos, a bandeira dos Estados Unidos no fundo, pegando fogo, e ele diz, isso é o amanhã, a América sob o comunismo. Então, essas propagandas anticomunistas de que se os soviéticos ganhassem a Guerra Fria, dominassem os Estados Unidos, a vida viraria um inferno, eles matariam todo mundo. Da mesma forma, na União Soviética, tinham propagandas contra os capitalistas, contra os Estados Unidos. E a União Soviética? A União Soviética, ela não é a Rússia. O centro do poder dela era Moscou, em grande parte, ela privilegiava a Rússia, o poder dos russos, mas a União Soviética, o território dela, na época, englobava também a Estônia, a Letônia, a Lituânia, aqui, Bela Rússia, a Ucrânia, a Moldávia, Esses outros países do leste europeu, eles estavam alinhados com a União Soviética, estavam sob o domínio dela, mas não faziam parte do território soviético em si, como a Polônia, a Eslováquia, a Romênia. E aqui, tinha a tal da Cortina de Ferro, a Europa estava separada do bloco comunista, o socialista, aqui na fronteira destes países, da Bulgária, Romênia, Hungria, então, uma pessoa não podia sair desse bloco socialista para ir viver na Europa Ocidental, no bloco capitalista, e o contrário, também não era aceito, as pessoas não podiam circular livremente por esses territórios. Aqui a gente tem demarcada essa fronteira da Cortina de Ferro, que separava, então, esses dois blocos. É interessante a gente ver aqui, a Iugoslávia, ela era um país socialista, assim como a Albânia, mas eles não estavam alinhados à União Soviética, não estavam dominados por ela. E é interessante que a Iugoslávia, por algum tempo, ela foi usada como um exemplo de um país em que o socialismo foi aplicado de uma forma mais humana, de uma forma que os trabalhadores realmente tinham o poder, e que eles decidiam as questões políticas através de assembleias. então tinha uma assembleia do bairro, da região, da cidade, e dizem que isso dava um acesso político em que as pessoas realmente conseguiam decidir certas questões da sociedade, o que não aconteceu na União Soviética. A União Soviética, a gente já ressaltou isso, ela teve uma centralização do poder, ela teve uma ditadura, então ela não colocou os trabalhadores no poder de uma forma verdadeira. E aqui a gente vai falar dos principais conflitos causados pela Guerra Fria. Então, a Guerra Fria colocou Estados Unidos e União Soviética um contra o outro, os dois não guerrearam diretamente, mas eles causaram muitas guerras em outros países. E a gente vai ressaltar três guerras aqui, a Guerra da Coreia, do Vietnã e do Afeganistão. também alguns conflitos importantes, a Revolução Chinesa que transformou a China num país comunista, também um país que não estava sob o domínio da União Soviética e a Revolução Cubana, Cuba sim, Cuba alinhada à União Soviética. A gente vai falar mais sobre essas revoluções em outras aulas, mas é importante mencionar elas aqui. E aqui nesse slide a gente tem uma imagem do filme Rambo 3. Na frente a gente tem o Stallone aí com uma cara de brabão, todo vestido de preto e atrás dele guerrilheiros afegãos. Então, é interessante a gente ressaltar aqui que na Guerra do Afeganistão, entre 79 e 89, o Afeganistão estava dominado pela União Soviética. E, obviamente, a União Soviética fez isso buscando poder, defendendo seus interesses, mas eles promoveram, por exemplo, uma tentativa de uma equidade de gênero no Afeganistão, de uma igualdade de direitos entre homens e mulheres. Os Estados Unidos entram aí para tirar os soviéticos do poder e eles financiam uma guerrilha de extremistas religiosos e essa guerrilha depois vai fundar o Talibã. então essa pequena ironia da história que os Estados Unidos depois vão lutar contra o Talibã, mas quem ajuda a criar, quem financia o Talibã num primeiro momento são os próprios Estados Unidos. E a gente sabe que o Talibã vai chegar no poder e vai submeter as mulheres a uma dominação muito violenta. Então, o que a gente quer ressaltar aqui também? Que a gente não pode cair num maniqueísmo da internet hoje em dia, por exemplo, de dizer que os soviéticos eram maus, eram ruins em tudo. A gente defende muito por ser ocidental o capitalismo, mas às vezes a gente tem uma visão distorcida dos soviéticos e eu não quero aqui apagar todos os crimes que eles cometeram. Mas os Estados Unidos também promoveram crimes e também acabaram ajudando terroristas a chegar ao poder só para lutar contra os soviéticos. Então, o que a gente pode tirar daqui? Que o mundo inteiro sofreu muito com essa disputa. Na verdade, a União Soviética e os Estados Unidos meio que estavam brincando de war com a política mundial e causaram, então, mortes, tortura, violação de direitos humanos em diversos países. Por quê? Pela luta dos dois por poder. Então, essa luta de ambos prejudicou muito a vida de milhares de pessoas e marcou o século XX com muita violência e, de certa forma, a nossa sociedade ainda é um pouco herdeira dessa violência da Guerra Fria. Aqui, então, a Guerra da Coreia. A Coreia, ela ficou muito marcada. Aqui, a data da Guerra da Coreia, ela está errada, ela foi de 1950 até 1959, na verdade. Na Guerra da Coreia, então, na guerra, durante a Segunda Guerra Mundial, o Norte da Coreia estava ocupado com tropas soviéticas e o Sul com tropas americanas. E essas tropas, então, vão influenciar a ideologia, a economia, a política dessas regiões. Por isso, a Coreia do Norte acabou se tornando, então, socialista, comunista e o Sul se torna capitalista. E o Norte, então, tenta dominar, tenta conquistar o Sul para impor comunismo em toda a região da Coreia. Os Estados Unidos, então, mandam tropas para a Coreia do Sul para impedir essa invasão. A Coreia do Norte não é bem sucedida, não consegue invadir o Sul e eles percebem que essa guerra, então, não estava levando a lugar nenhum e fazem esse tratado de paz que marca, então, essa zona, que é uma zona em que não teria conflito, essa fronteira, que até hoje é a fronteira da Coreia do Sul com a Coreia do Norte. mas a gente sabe que a tensão entre os dois países também existe até hoje. Além da Guerra da Coreia, a gente tem aí a crise dos mísseis de Cuba em 1962. Então, depois da Revolução Cubana, os Estados Unidos não aceitam que uma ilha tão próxima do seu território seja socialista e alinhada ao seu maior inimigo. Em 1968, os Estados Unidos tentam retomar Cuba, tirar os socialistas de lá, Fidel Castro e os cubanos conseguem se defender e a União Soviética, meio que em retaliação, instala mísseis nucleares em Cuba. E esses mísseis, como a gente pode ver aqui, o alcance deles chegava em Chicago, em Nova Iorque, em Washington. então, eram mísseis soviéticos que podiam atingir o centro do poder, as principais cidades americanas. Eles também fazem isso em retaliação, porque os Estados Unidos tinham instalado mísseis na Itália e na Turquia. Então, eles também alcançavam o território soviético. Nisso, gerou uma crise global, o mundo ficou em alerta, porque podia acontecer uma guerra nuclear. E eles negociam uma paz que eles retiram então esses mísseis de Cuba. Quando a gente fala em míssel, a gente pensa naquele dos aviões, um míssel pequenininho. Gente, esses mísseis nucleares eram do tamanho de um ônibus, de um avião, de um foguete. Eram mísseis enormes que tinham um poder devastador. E aqui a gente tem também uma foto do jornal do Estado de São Paulo falando exatamente desse momento da retirada dos foguetes de Cuba. A guerra mais emblemática desse período é a Guerra do Vietnã. E a Guerra do Vietnã, já viu o que aconteceu, gente? O período da Guerra do Vietnã está trocado com o da Guerra da Coreia. Então, 50-53 foi a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã que foi até 75. Um erro de Ctrl-C, Ctrl-V ali. Aqui na imagem a gente tem guerrilheiros vietnamitas. A gente vê como eles vestiam roupa simples. Aqui a gurizada com sandálias, shortinho. Então, tropas com muito menos preparo, muito menos recurso que os americanos. Por que aconteceu essa guerra? Assim, parecido com a Coreia, o norte do Vietnã se tornou comunista, mas o sul seguiu capitalista. E o norte tentou invadir o sul para impor o comunismo. e os Estados Unidos mandam tropas para ajudar o sul do Vietnã a resistir. Essa guerra vai acabar envolvendo também o Camboja e o Laos. Só que os Estados Unidos não é bem sucedido nessa guerra. E essa guerra começa a ter muita cobertura jornalística, fotos, vídeos. E os Estados Unidos cometem crimes terríveis contra a população do Vietnã. eles usam por exemplo um herbicida chamado agente laranja para tentar destruir a selva. Esses guerrilheiros vietnamitas que são chamados de Vietcongs até dizem que o Vietcong é um termo pejorativo, mas é o mais utilizado. Eles se escondiam no meio da selva, se escondiam em buracos para enganar os norte-americanos e fazer essas armadilhas. E os Estados Unidos então começou a jogar esses herbicidas para destruir a vegetação para eles não terem mais onde se camuflar. Só que isso, além de ter poluído o solo do Vietnã até hoje, 50 anos depois da guerra do Vietnã, ainda existem traços desses herbicidas, ele também causou câncer, má formação de bebês, causou muitos danos à saúde da população. E aqui a gente vê um adulto que teve a má formação dos braços e das pernas por causa do agente laranja. Além disso, eles usavam napalm, bombas de fósforo branco que eram condenadas, que não eram permitidos que se utilizasse pelas convenções de guerra e eles utilizaram mesmo assim. E lembrando, os Estados Unidos usavam isso contra civis. Essas bombas matavam as pessoas e dizem que elas derretiam inclusive os ossos das pessoas. Então, utilizaram recursos muito truculentos não só contra militares. No fim, a guerra desgasta muito a imagem dos Estados Unidos. Os americanos começam a ser contra a guerra, inclusive naquele movimento de contracultura, os hippies. Isso está muito marcado pelo filme Hair. E os Estados Unidos então acabam perdendo a guerra, se retirando e o Vietnã consegue, o norte domina o sul e impõe o socialismo em todo o país. a gente vai também ressaltar essa questão de que o período está marcado pela espionagem, pela vigilância dos civis, dos cidadãos, pela censura. Na União Soviética tem a questão de que as pessoas eram vigiadas dentro das suas casas. É muito legal esse filme A Vida dos Outros que mostra a Alemanha Oriental. A Alemanha, depois da Segunda Guerra, é dividida, a Ocidental, capitalista, e a Oriental socialista. E esse filme mostra essa vigilância na Alemanha Oriental. E tem também o livro A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera, que daí vai falar um pouquinho da Tcheco-Slováquia e também dessa vigilância. Tem um outro livro dele que é muito legal que é A Brincadeira, que fala de um jovem universitário que ele é expulso do partido e ele tem que realizar serviços forçados. Ele tem uma pena super grande porque ele fez uma piada com o comunismo. Então, mostrar que isso era muito sério nos países capitalistas. Tu podia sofrer uma perseguição por estar com um livro do Marx, por exemplo. Então, esse clima de vigilância muito grande que marcou tanto o bloco capitalista quanto o soviético. Os Estados Unidos fazem intervenções na política americana. As ditaduras no Brasil, no Chile, na Argentina e no Uruguai estão nesse contexto da Guerra Fria em que a CIA veio aqui, derruba governos democráticos e implementa ditaduras que também torturaram, vigiaram as pessoas. Então, ressaltar que não foi só o bloco soviético que fez isso. Aqui a gente tem imagens do Salvador Allende, presidente chileno, eleito democraticamente, que foi morto num golpe apoiado pelos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos também matou, também torturou, também promoveu golpes. E a queda do Muro de Berlim que vai marcar o fim desse período da Guerra Fria. Aqui, então, os alemães derrubando esse muro que dividia a Alemanha Ocidental da Alemanha Oriental. No fim, a União Soviética se desintegra, termina. Então, quem vence a Guerra Fria é o bloco capitalista. Mas é interessante pensar as consequências disso para os trabalhadores. Por quê? Uma coisa que historiadores e sociólogos ressaltam é que no período da Guerra Fria, nos países capitalistas, os trabalhadores conseguiam muitas conquistas trabalhistas. Por quê? Porque os empresários, os presidentes, os políticos tinham medo que se os trabalhadores não ganhassem os seus direitos, eles iam se radicalizar e iam tentar, talvez, uma revolução socialista para terem melhores condições. Então, tem estudos que mostram que depois da queda da União Soviética, os trabalhadores têm muitas perdas de direitos trabalhistas, que a condição dos trabalhadores no mundo piora muito. E aqui, rapidinho, uma questão do Enem 2009. Leio o texto rapidão. Do ponto de vista geopolítico, a Guerra Fria dividiu a Europa em dois blocos. Essa divisão propiciou a formação de alianças antagônicas de caráter militar, como a OTAN, que aglutinava os países do bloco ocidental, capitalista, e o Pacto de Varsóvia, que concentrava os do bloco oriental, socialista. É importante destacar que na formação da OTAN estão presentes, além dos países do oeste europeu, os Estados Unidos e o Canadá. Essa divisão histórica atingiu igualmente os âmbitos político e econômico, que se refletia pela opção entre os modelos capitalista e socialista. Então, essa divisão europeia entre socialista e capitalista ficou conhecida como a cortina de ferro e a gente viu que sim, foi a cortina de ferro que separou ambas. Então, talvez seja essa. B, Muro de Berlim. O Muro de Berlim dividiu a Alemanha e não a Europa. Então, tem que ter cuidado nesse detalhe. A União Europeia? Não, a União Europeia não divide, mas vai unir estes países. Então, também não é. Convenção de Ransar? Não, a gente nem viu o que era isso nessa aula. Conferência de Estocolmo? Também não. Então, qual que é a nossa opção aqui? É a A, a cortina de ferro que separou a Europa nesses dois blocos durante esse período da bipolaridade. E aqui, gente, deixar como dicas um livro que mostra esse domínio soviético, socialista da época é o 1984 do George Orwell. Mas a gente também tem um outro livro que mostra a dominação capitalista que se dava por outras estratégias, que é o admirável mundo novo. E as pessoas dizem que hoje em dia a dominação que a gente vive ela parece muito mais a do livro Admirável Mundo Novo do que a do 1984. e esse filme também 13 dias que abalaram o mundo que fala dessa crise de Cuba, desse medo dos mísseis e da guerra nuclear. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e partiu passar. Tchau, 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 tchau.